Como criar um trava-língua? Brincando com a repetição. Foque na aliteração. A aliteração é um recurso utilizado na língua portuguesa, caracterizada pela repetição de palavras com sons iguais ou parecidos. As palavras aparecem em uma rápida sequência e se relacionam umas com as outras. O locutor se atrapalha ao tentar reproduzir uma frase com palavras aliterativas. E é isso que torna o trava-língua muito mais difícil de ser falado. Basicamente, a aliteração é a junção de duas palavras que começam com sons semelhantes. Aranha-arranha. Papa-papace. Princípio principal. Ela pode ficar ainda mais difícil quando há mais palavras. Aranha-arranha-arrã. Se o papa-papace-papa. O princípio principal do príncipe. Entre outras. Certifique-se de que as palavras façam sentido antes de juntá-las. Um bom trava-língua é mais do que apenas uma sequência de palavras aleatórias. Tente elaborar frases lógicas. Explore o uso da consonância. A consonância é caracterizada pelo conjunto de sons consonantais repetitivos em uma palavra ou frase. Como, por exemplo, aranha-arranha. Quanto mais complexa for a sequência de consoantes, mais desafiador vai ser o seu trava-língua. Tente unir o som de consoantes numa sequência maior de termos. Pense, por exemplo, no trava-língua. O princípio principal do príncipe principiava principalmente no princípio. Principesco da princesa. A repetição da sílaba, prim, nas palavras, princípio. Principal. Príncipe. Principiava. Principalmente. Principesco. E princesa. É um excelente exemplo de consonância. Além de um dos motivos que tornam a frase tão difícil de se dizer. Se possível, coloque as palavras com o mesmo som consonantal de forma sequenciada. Quanto mais próximas as sílabas, mais difícil o trava-língua. O som de R. Por exemplo, pode ser complicado de se pronunciar em uma sequência rápida de palavras. Brinque com a assonância. A assonância consiste na repetição de uma determinada vogal. Mesmo que as palavras comecem com diferentes sons consonantais. Esse recurso é utilizado para dar sonoridade musical a textos literários. Como poesia e prosa. E pode deixar o seu trava-língua mais ritmado. Observe o seguinte trava-língua. O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. O som das vogais, ia, se repete várias vezes na mesma frase. Sabe, ia, sabe, ia, assobi, ia, r. Como criar um trava-língua difícil? Use a consonância para confundir o locutor. Você pode tornar seu trava-língua difícil utilizando sons consonantais que são parecidos. Mas não idênticos. Pense em combinar sílabas com a literação que comecem com TR e PR. Por exemplo. Refe maior que HTTP. www.poetry4kids.com.br Blog.news.br How ifem to ifem right ifem a ifem tang ifem twister barra menor que. Refe maior que. Tente dizer. Três pratos de trigo para três tigres tristes comerem. A adição de TR e PR sílabas com sons parecidos. É o que torna esse trava-língua difícil. Inverta a posição das palavras que possuem sons semelhantes. Pense no trava-língua. Aranha arranha arranha. Arranha arranha. Aranha arranha. Aranha arranha é o oposto de arranha-aranha. Apesar de a letra R estar presente em ambas as frases. Essa inversão deixa o trava-língua mais confuso. Use consoantes que combinem. Por exemplo. CH e X. Possuem sonoridade semelhante e podem confundir o falante. Da mesma forma que consoantes formadas pela junção de R com outras letras formam uma sequência. Difícil de se falar. Tente dizer. A Yara agarra e amarra a rararara de Araraquara. Tente dizer. Em rápido rapto. Um rápido rato raptou três ratos sem deixar rastros. Criando um trava-língua. Brinque com as palavras. Pense em palavras que são difíceis de pronunciar juntas. Além disso. Coloque termos que possuem sílabas iniciais complexas em sequência. Tente fazer uma lista de todas as palavras com som parecido que você conhece. Em caso de dúvida. Faça uma pesquisa por palavras consonantes. Assonantes ou aliterativas na internet. Conte uma história. O seu trava-língua não precisa ser tão genial. Tampouco ser engraçado. Mas as palavras precisam. Ao menos. Fazer sentido. Um amontoado de termos sem sentido pode até dificultar a pronúncia da frase. Mas ela não vai ser tão impactante quanto seria se fosse coerente. Tente começar com um nome. Muitos trava-língua começam com um nome próprio. Por exemplo. A Iara agarra e amarra a rara-arara de Araraquara. Ou. Pedro pregou um prego na porta preta. Isso pode ajudar você a estruturar melhor sua frase. Escolha um nome e. Depois. Forme-o a frase narrando uma pequena história sobre a pessoa. Durante a criação da frase. Tente responder a essas perguntas. Aonde essa pessoa foi? O que ela fez? Quando ela fez tal coisa ou foi para tal lugar? Por que essa pessoa fez tal coisa? Teste o seu trava-língua. Diga-o cinco vezes de forma rápida e veja onde você errou. Peça para seus amigos repetirem a frase e avalie quão difícil foi para eles. Faça alguns ajustes se concluir que não está complicado o bastante e veja que palavras e sons podem ser substituídos por sílabas mais difíceis. Lembre-se de que algumas pessoas têm mais dificuldade do que outras para pronunciar certos sons. Um trava-língua difícil para uma pessoa pode ser fácil para outra. Sempre respeite as limitações. Então, vamos então.